Escanteio, capricha Oscar, capricha Brasil! É pela ponta esquerda, Oscar com o pé direito vai para o levantamento da grande área Mufuca na área austríaca. Oscar, autoriza o báfaro, levantou, segura atrás, Vitamino, lins de cabeça! GOOOOOOOL! Do Brasil! Brasil! Davi Luiz de cabeça! Abre o placar aos 18 minutos do segundo tempo no estádio Ernesto Rappel em Viena. Escanteio pela ponta esquerda, Oscar levantou na entrada da pequena área, segunda trave. Davi Luiz se antecipa, o Sanker e bota de cabeça de cima para baixo no cantinho esquerdo. Ainda tinha gente na linha do gol para tentar evitar, mas não deu. É gol, 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 brasileiro em Viena. Davi Luiz camisa número 4, creio, creio neles, creio, creio neles, creio, creio neles. Davi Luiz, taca-lhe pau, Brasil! Abre o placar aos 18 minutos do segundo tempo, Davi Luiz camisa número 4. Fazendo o torcedor brasileiro muito mais feliz em Viena. Está aberto o placar, é gol do Brasil na Áustria. Pode chorar a goleira Moscã. O Sanker já tenta escapar agora pela ponta esquerda, bom passe. Olha a Áustria chegando na velocidade, mal tocada pelo meio. Atenção, Weimann dominou, tem dois passos, caiu, pênalti! Weimann derrubado, é pênalti para a seleção austríaca aos 29 deste segundo tempo. Pênalti e desde a volta de Dunga pode ser o primeiro gol sofrido pela seleção brasileira. Dragovic vai bater, quase 30 de jogo. Autoriza, Dragovic partiu! Gol! Da Áustria! Dragovic caniza número 3 aos 30 minutos do segundo tempo. Empata para a seleção austríaca. Bateu bem de pé na direita com categoria goleiro Diego Alves caiu para o canto esquerdo. A bola rasteira no canto direito e a Áustria empata o jogo aos 30 minutos de jogo. Dragovic marca, Dragovic marca, Dragovic, o zagueirão camiseta número 3 fazendo o torcedor austríaco muito mais feliz em Viena. Está empatado, amistoso. Pode chorar, goleirão Diego Alves. Vem ali para cima dele na marcação do Kavlak. Neymar se escoltou, tentou um tapa na bola pela vega para Felipe Luiz. Felipe Luiz rolou para Firmino, bateu para o gol! Gol! Golaço! Firmino é do Brasil! A torcida está de branco e a rádio do grupo traz a rádio. Golaço de Firmino! É 2x para Brasileiro, é hora que a alegria despoja o Brasil. 5 minutos do segundo tempo de novo, o Brasil na frente, num belíssimo gol de Firmino. Filipe Luiz tocou pela meia, nem mais deixou passar. Chegou Firmino, meia direita, dominou, tirou para o pé direito, bateu no ângulo esquerdo, inapelável para o goleiro Moscão. Firmino, lindo gol! Brasileiro em Viena, Firmino, camisa número 18, creu, 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 Firmino, taca-lhe pau, Brasil! Firmino, bota o Brasil na frente de novo, camisa número 18, um golaço para fazer a torcida verde e amarela. Muito mais feliz em Viena, de novo na frente o Brasil e a seleção brasileira, gigante pela própria natureza, vencendo mais uma, pode chorar, goleira Moscão! Viena!